Graciele não aceita o que falam dela. Olha, eu vou contar, vou deixar um vídeo aqui, ela mesmo justificando, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Olha, é uma pessoa tão fingida, que fala uma coisa e faz outra completamente diferente. Uma prova disso é essas rezas todas dela, que ela é uma pessoa do bem, não sei o quê, uma pessoa que cria os problemas que cria com todo mundo. E o pior é que é no ambiente familiar, com as pessoas mais amigas, a família toda de Zezé. E ela quer que a pessoa acredite em tudo que ela fala. Olha, ela diz que as pessoas, que ela não aceita o que é que falam dela. Ela diz que ela nunca fez plástico, vocês vão ver aí. Ela já fez Zezé logo que conheceu ela, ela não tinha peito, ele pagou a plástica de silicone para ela. Toda hora é procedimentos. Veja aí o que é que ela fala. E deixa o seu comentário. Como é que confia? E vendo as mensagens e olhando os comentários da minha última foto, um monte de gente falando, gente, que loucura é essa que estão falando que eu mexi no rosto, que eu fiz harmonização, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Meu Deus do céu, eu tô sem filtro aqui falando com vocês. Meu botox tá vencido, que eu tenho que fazer meu botox. Gente falando bem assim, é impossível na idade dela não ter nenhuma ruga. E quando a gente emagrece, tudo afina, o nosso rosto, o nosso nariz, ele dá uma afinada, a nossa fisionomia muda. Quando a gente tá mais gordinha, quando a gente tá mais magrinha. Quando você vê uma pessoa que era gordinha e emagreceu, aí muda a fisionomia, é isso. Nosso rosto também, ele vai de acordo com o que a gente come. Tem muita interferência. E fazer atividade física ajuda muito. Eu comecei a treinar com 16 anos, eu tenho 42 anos. Então, isso ajuda muito. Por isso que eu falo, tentam sempre fazer atividade física. Porque ajuda muito na pele, a alimentação, então, é o primordial de tudo. Então, gente, se eu não tô cheia de ruga, sei lá, é por eu me cuidar há muito tempo. Mas eu tenho, sim, ó, tem aqui, ó, meu botox tá vencido. Eu faço botox, eu nunca neguei pra vocês. Só que ainda eu fiz o ano passado, esse ano eu ainda não fiz. Fico muito feliz, porque eu levo isso como um elogio. Apesar que as pessoas insistem em falar que eu fiz plástico, que eu fiz harmonização. Gente, eu só emagreci. Quando eu estava em Orlando, que eu comi, 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 engordei, que meu rosto ficou redondo. Aí falaram que eu tinha feito harmonização, porque eu tava com uma bochecha grande. Eu falei, não, gente, eu só engordei. Aí agora que eu emagreci, que eu tô com o rosto mais fininho, e muda mesmo. Se eu pegar uma foto da época que eu treinava e comia de tudo, pra agora que eu controlo mais a minha alimentação, que eu como alimentos mais limpos, vocês vão ver a diferença. E eu não fiz plástica, não fiz plástica no nariz, é o mesmo. Não ficar fiz plástica. Quando a gente emagrece, emagrece o rosto. Meu rosto é a primeira coisa. Se eu engordar, vocês vão ver pelo meu rosto. Se eu emagrecer, vocês vão ver pelo meu rosto. É impressionante. Ou ele afina ou ele engorda. Já mostra ali. Aliás, eu tô precisando voltar pra fazer o retoque do meu Botox. E fazer o Ultraform. Porque eu fiz tudo o ano passado. E o Ultraform é maravilhoso. Porque ele faz colar o colágeno, estimular o colágeno. E ele dá uma enrijecida aqui, ó. Que a gente fica isso aqui maravilhoso. E isso só. Ah, e dei dois tiques aqui na boca. Vocês lembram, né? Que eu falei pra vocês. Porque meus lábios é muito grosso embaixo. E em cima ele é fininho. Então, a doutora Fernanda deu dois pontinhos aqui. Pra dar uma enchidinha. Pra acompanhar os lábios de baixo. Que eu acho que já até saiu. Nem tenho mais. Enfim. É isso. Agora o resto. De fazer bichectomia. Essas coisas de harmonização pra mudar o rosto. Eu não fiz. E se eu fizesse também. Não tinha o porquê. Eu esconder isso de vocês. Mas eu não fiz. Então, eu fico muito feliz. Que vocês estão achando que eu fiz alguma coisa. Isso mostra que eu estou bem. E que meus produtos... O skincare, os produtinhos que eu uso. Tá fazendo efeito. Então, eu fico muito feliz. Pega essa dica dos meus produtos, tá gente? Bora se cuidar. Mas é claro que a alimentação é 90%. De saúde, de corpo, de pele, de cabelo. De tudo. A alimentação interfere muito. Eu não sei se vocês me acompanharam em Orlando. Quando eu estava comendo muito açúcar. A minha pele estava toda caracachenta. A minha rosácea inflama. Fica bem... Bem... Inflamada, né? Bem vermelha. Enfim. Então, é alimentação. O segredo todo tá aí. Na alimentação. E agora eu vou cuidar desse corpite aqui. Acabei de acordar, né? Tomei meu desencofre. Tô indo lá fazer meu treino e jejum. E aí eu vou me alimentar só depois. Porque eu não consigo comer e treinar. E bora. Então, bora continuar se cuidando, né? Eu quero chegar nos 50 com carinha de 20. Gente...